1 kg de chumbo, consegui fazer 60 bolinhas de 9mm, 30 slug de 9mm, 75 chumbos pesados de 5.5, de 34 grans e consegui fazer 75 chumbos de 30 grans do pequeno. Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui novamente para mais um vídeo com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito das coquilhas e também vou dar dicas para vocês, tá? Então por favor, fiquem até o final, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, antes de falar qualquer coisa, gostaria de falar a respeito de segurança. É o primeiro item fundamental, é segurança. Por quê? Porque você vai trabalhar com chumbo quente, tá? Chumbo derretido, que pode cair em você e pode se queimar. Se você optar pela folgareira querosene, álcool ou a gasolina, tem um problema também de ser líquido, também poder se queimar ou mesmo se for sofrer um acidente, tá? Então se você optar por essas opções, ou seja, eu vou derretir meu chumbo para ser independente, para ter uma autonomia maior, para me gastar menos dinheiro, segurança é fundamental, tá? Então, cuidado, muito cuidado, porque você está trabalhando com produtos com fogo, está trabalhando com produtos quentes. Então, uma coisa que eu sempre utilizei é uma camisa de algodão grossa de manga comprida, tá? Essa é uma das coisas importantes. Outra coisa também, luva de couro, pessoal. Luva de couro é importantíssima para você também não queimar as mãos, tá? Outra coisa que é muito importante é os olhos. Então, use óculos de proteção. Eu já tenho experiência com isso, já fiz muitas vezes e já sofri acidente de me queimar, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque é uma coisa que não é brincadeira, tá? Então, quem decidir optar por esse ramo de fazer o seu próprio chumbo, tem que tomar cuidado para não se queimar e também para não inalar os vapores do chumbo, tá? Isso é importantíssimo. Agora, eu vou para umas dicas mais profundas, que essas dicas vocês não acham na internet, principalmente no Brasil. No Estados Unidos você acha, muito, mas no Brasil é difícil. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessas dicas. Ó, lubrificar a coquilha. As coquilhas, elas têm peças em metal, tá? Ou seja, em ácido carbono, têm peças em alumínio, tá? Então, com o tempo vai criar ferrugem, com o tempo vai ter problemas de sujeira, por causa de você trabalhando com chumbo. Então, sempre lubrificar a coquilha. O que eu recomendo, que é fácil de você achar, é grafite, tá? Pode ser grafite em pó, no caso aqui eu uso grafite em pó, mas também pode ser grafite em bastão. Então, você tem que passar em toda a coquilha para ela trabalhar fácil, assim, ó. Está vendo que a faca abre facinho, ó? Olha como que a faquinha abre facinho. Então, tudo funciona lubrificado aqui. Você não danifica a sua coquilha para não ficar aquela coisa de petando e abrindo. Então, lubrifica bem, passa grafite em tudo quanto é lugar. Não tenha medo, porque não vai estragar a coquilha, tá? Existem coquilhas, como essa daqui, tá? Que você é feito para você abrir com a mão. Então, ou seja, você está com a luva, tá? O chumbo, na hora que você coloca aqui, você despeja o chumbo aqui, se você deixar 10 segundos, o chumbo já esfriou. Você pega com a mão assim, ó, e abre, tá vendo? Só que essas coquilhas produzem apenas dois projetos por vez. Então, é facinho de você fazer com a mão. Você está segurando aqui, derreteu o chumbo, colocou aqui, está lubrificado, você está com a luva de proteção, passou 10 segundos, você faz assim, você consegue abrir com a mão. A nossa coquilha, ela já corta 6 chumbos de uma vez, tá? 6 chumbos de uma vez. Antes era para 10. Para 10 estava dando problema, porque a hora que você tentava abrir com a mão, você não conseguia. E se você tentasse bater com um porretinho, pá, 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 em vez de cortar o chumbo, ele danificava o chumbo, tá? Então, a nossa coquilha foi reduzida para 6 chumbinhos, e ainda assim você precisa de um porretinho. Mas você não precisa de tanta força com o porretinho. Você bate só uma vez o porretinho, ou duas vezes, com uma certa força, e ele vai cortar o chumbo, tá? Então, a dica é sempre estar lubrificado, as coquilhas com grafite, para que fique mais fácil para você cortar, mais fácil para você trabalhar com a coquilha, tá? Porque a coquilha está quente, então, quanto mais fácil para você trabalhar, melhor é, tá? Outro detalhe, é fundamental, é você ter uma panelinha para derreter o seu chumbo. Eu uso essa aqui, ó, de forminha de pão, sabe aquelas forminhas de pão que você esquenta o pão? Eu uso essa daqui e sempre deu certo, porque ela é redonda, ela é redondinha aqui, abaulada, então, toda vez que você derrete o chumbo, o chumbo líquido fica bem baixo, tá? E a sujeira fica em cima, e fica fácil você manobrar para lá e para cá, tá bom? Então, usa-se, uma coquilha de pão é baratinho, no mercado tem baratinho, você não vai ter nenhuma despesa, porque você vai ter duas formas ainda, tá? As formas, vai ter duas panelinhas para você derreter. Tudo isso que eu estou falando são os jeitos mais simples e mais baratos para vocês. Fazer o chumbo de vocês, tá? Sempre, pessoal, sempre, sempre usar menos de um quilo de chumbo, para ficar fácil de você mexer, fácil de você trabalhar. Nunca coloque mais de um quilo de chumbo, fica dificultoso porque você gasta muito gás para derreter o chumbo, você gasta muito quereusânio para derreter o chumbo, e ele demora demais e ele esfria mais rápido. Ou seja, o que acontece? De acordo com você fazendo o chumbo, vai ficando pouco, lá você vai pegando o resto do chumbo, vai jogando dentro e ele derrete mais rápido. Se você for muito chumbo, mais de um quilo de chumbo, você tem um problema que você joga ali e demora para derreter aquele chumbo que está ali, tá? Então, utilize menos de um quilo de chumbo. Menos de um quilo de chumbo é o ideal para você fazer a sua produção de chumbo. Item número 4, toda vez que você for derreter o chumbo, você for produzir seu chumbo, produzir a sua munição, faça em local arejado, local aberto. Não é lá no quintal de casa, com vento, climão de vento, que aí você não consegue derreter, tá? Mas local aberto, pode ser local aberto, pode ser em uma garagem, eu uso em uma garagem, é um local aberto, tem ventilação, mas não tem vento, tá? Então, porque você está mexendo com fogo, chumbo derretido, o vento atrapalha e esfria o seu chumbo. Então, local arejado, aberto, que tenha ventilação de ar para que você consiga trabalhar tranquilamente, sem ficar respirando os gases do chumbo, tá? Que é prejudicial, tá bom? Mas é um quilo de chumbo só que você vai limitar, então não precisa se preocupar, precisa usar uma máscara, você não vai fazer isso todo dia, você vai fazer isso em uma hora, mais ou menos, você vai em um local aberto, e em uma hora você consegue fazer a quantidade de chumbo que eu fiz aqui, ó. Eu fiz 150 chumbinhos no 5,5, olha aqui, 75 no modelo mais pesado, 75 no modelo mais leve, tá? E a coquilha faz isso. Então, 150 chumbinhos, fiz 30 slug de 9 milímetros e fiz 60 bolinhas de 9 milímetros, tá? Isso tudo com 1 kg de chumbo só. É claro que eu tenho experiência, mas em uma hora eu consegui fazer tudo isso e usei 1 kg de chumbo, tá? 1 kg de chumbo, olha que bacana aqui, tá vendo? Então, ó, legal, né? Quinta dica, o chumbo tem que ficar tão derretido que ele tem que virar uma água, tá? O que é virar uma água? Quando você pega a colher assim, você pega o chumbo assim, você despeja ele de volta assim, ele tem que escorrer fluído como uma água, tá? Se ele ficar espesso, duro, que nem um queijo ou que nem um creme, não é legal, ele tem que ficar como água. Você pegou, levantou, ele tem que escorrer como água, tem que ficar bem diluído, bem bacana, tá? A sexta dica que eu vou falar pra vocês, o chumbo tem que ficar puro. O que é ficar puro? Sempre vai ter sujeira no chumbo. Você afasta a sujeira com a colher, afasta a sujeira com a colher, retira essa impureza com a própria colher. No cantinho, você vai afastando, colocando no cantinho da forminha, aí pega aquele resto de sujeira e tira fora, tá? Sempre tirando fora as impurezas e a sujeira do chumbo, para o chumbo ficar 100% puro, tá? Você também pode colocar uma pitadinha de vela, tá? Uma pitadinha de vela, que a vela, ela pega e vai derreter, a vela vai derreter, ou seja, parafina, para quem não sabe, vela é parafina, ele vai juntar a sujeira tudo num canto só e você também consegue pegar com a colher. Mas é só uma pitadinha, tá? Você não vai colocar lá um dedo de vela, não que ele pode, ele vai diluir, vai pegar fogo, é pior ainda. Então, às vezes, eu até evito de falsar essa informação, porque tem gente que vai colocar demais, porque eu já coloquei, tá? Eu já coloquei demais vela, ele pegou fogo para apagar, isso dá um trabalho a mais, vai deixar queimando lá, tá? Então, é só um pouquinho de vela, só uma raspadinha, dá uma raspada na vela, coloca ali, ele pega, queima aquela sujeira de cima, já está tudo num canto só, e você tira fora, quando você usa parafina, tá? Isso é muito legal, muito legal. Então, essas são as dicas que eu tenho para falar para vocês a respeito de coquilha, tá? Ninguém fala isso para vocês, mas nós falamos. Então, fique com o vídeo aí até o final, o vídeo vai ficar corrido, mas vocês vão ver que é muito fácil produzir o seu próprio chumbo na sua casa, desde que você tenha cuidado, tá? Tem que ter cuidado. Uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, tem alguns chumbros que não saem perfeitos, tem alguns chumbros que vão ser com algum defeito. Esses chumbros que tiverem defeito, você não vai jogar fora, porque você já derreteu, você já gastou energia, gastou tempo para fazer isso. Nós estamos desenvolvendo um pagonizador de chumbo que vai ficar legal esses chumbros para vocês e vai ficar com um formato bem bacana, vocês vão gostar. A gente vai fazer esse vídeo para vocês. Por enquanto, é só o da coquilha, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Oi, pessoal! Hoje a gente vai produzir chungos nas coquilhas. São duas coquilhas de 9mm e uma de 5.5mm. Então, antes de começar, a gente tem que lubrificar as coquilhas para ficar mais fácil para efetuar o corte, tá? Então, vamos começar aqui. Nós vamos lubrificar com grafite, ok? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Bom, todas as coquinhas estão lubrificadas. Elas têm que ficar fáceis de operar, ó. Tchau. 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 Tchau.